Proteinado o ano todo ou nas chuvas, sol mineral. Eu trabalho com proteico energético o ano inteiro aqui, em toda a fase de recria. Então todos os lotes de recria recebem 0,3% a 0,5% do peso vivo da minha formulação de proteico energético. Não existe receita pronta na pecuária, não tem receita de bolo que sirva para todo mundo. É importante que você conheça o fundamento do negócio e eu vou te explicar alguns pontos, algumas reflexões muito importantes acerca desse assunto. Primeiro ponto muito importante, o capim de seca naturalmente tem pouca proteína e muita fibra. E se você não suplementa durante a seca, não existe desempenho. E um animal que está dentro da fazenda e não está produzindo peso todo dia, está te trazendo prejuízo. Esse animal custa, ele tem que pagar essas contas aí, ele está hospedado aí na fazenda, mas isso não é de graça não, ele tem que lavar os pratos para isso. Ele tem que ganhar peso e você tem que dar condição. Durante a seca é uma obrigação para que haja produção de peso que você suplemente e associe isso à boa oferta de pasto através do planejamento forrageiro. Não dá para suplementar sem pasto, acreditando que o suplemento faz milagre, porque ele não faz. É sempre um conjunto de bom manejo de pasto e correta suplementação. Suplementação. Vedei durante as águas. Na seca eu já entendi a obrigação. E nas águas? Nas águas eu falo que é sabedoria, porque nas águas é como empurrar o caminhão ladeira abaixo. Você já tem alta produtividade dentro da fazenda, porque o capim das águas é um capim de melhor qualidade. Quando você suplementa, potencializa isso muito mais, dilui seu custo fixo, produz uma rouba ainda mais barata e explora ao máximo essa capacidade produtiva. Então, na seca é obrigação, nas águas é sabedoria. Aproveitando o gancho da última pergunta, vamos discorrer um pouco sobre isso daqui. É possível uma pecuária viável sem suplementação? Vamos falar de zero suplemento, nada, só pasta e água. Bom, você consegue viabilizar uma operação sendo muito eficiente em manejo de pasto, contando com uma pitadinha de sorte, até consegue fechar isso no azul em alguns momentos. Mas isso não é competitivo. É isso que vocês precisam entender. Não é porque fechou a operação no azul, depois de 3, 4 anos de pasto, que isso é competitivo. Quando você pega essa rentabilidade lá no final da operação, seja ela qual for, e divide ao longo dos meses, você vê que a rentabilidade mensal é muito baixa e aí compensa alocar esse recurso, colocar esse dinheiro em outra atividade que vai te pagar muito melhor. Por isso, é importante que você busque por um projeto que te traz mais remuneração do que isso.